Minuto de Misericórdia, terça-feira, quaresma de São Miguel. Rezemos juntos, com confiança, este trecho do Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apaguei completamente minha culpa. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Pois não são de vosso agrado sacrifícios e se oferta um holocausto o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Jesus, eu confio em vós e desça sobre todos nós a bênção, o arrependimento. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos em Quaresma de São Miguel até 29 de setembro. Participe pelas minhas redes sociais. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.